A Grécia prepara-se para enfrentar o seu maior desafio, o terceiro resgate, acordado com os credores. O Parlamento ainda não o aprovou, só o fará esta sexta-feira de manhã, ainda que fosse importante chegar a acordo antes da reunião do Eurogrupo, agendada também para esta sexta-feira. Mas para os gregos, o futuro com a sua aprovação trará mais e mais dura austeridade para o país. Contra a aprovação do resgate, manifestaram-se esta quinta-feira à noite, frente ao Parlamento em Atenas, alguns milhares de gregos. Eu sou contra as novas medidas que o governo do Siriza apresentou no Parlamento pela Porta das Traseiras. A classe trabalhadora votou não, 65,1%. A solução é sair da União Europeia para que a saúde do nosso país volte a estar nas nossas mãos. Precisamos de comida, de sistemas de saúde e educação decentes. Agora preocupamos-nos com as nossas necessidades dia a dia. Mas o descontentamento não se sente apenas nas ruas. O Siriza vive uma espécie de guerra civil, com cada vez mais desacordo entre os seus membros. Mesmo antes do Parlamento aprovar, o terceiro resgate já desencadeia reações negativas. O impacto é enorme, não só dentro do Siriza, que corre o risco de se dividir, mas por toda a sociedade. O facto é que a ideia de eleições antecipadas parece agora mais presente do que nunca.